Vamos lá agora. Felinhos, Together, Target Race, dúvidas de oficina, curtiu o cenário? Esse aqui foi a ideia do Padelio, viu? Ele quis dar profundidade no vídeo, então ele pegou esse setor da oficina, que inclusive você tem as motos aqui que estão à venda, os quadros aí, ficou... Eu achei bonito, Padelio. A hora que eu vi ali, deu uma enquadrada... Eu vou assistir depois. Por favor, me dê sua opinião do que você achou. Bom, é o seguinte, Felinhos, o site está aqui, segue eles no Instagram também, manda sua dúvida aqui nos comentários, as que tem mais like, vem para esse próximo vídeo e assim sucessivamente. O LeoGSCode, do CalfDutch, deve jogar CalfDutch aqui do tirinho. Dúvidas de oficina são sempre uns ótimos vídeos, poderia assistir por horas. Aproveitando, gostaria de... Você vê que ele não mandou nem um beijinho para você, nem para mim, está aqui, né? Aproveitando, gostaria de tirar uma dúvida com o nosso Padrelio e seu Coroinha. Eu sou Coroinha agora. Olhos MA e MB para motos com embreagem e scooters. Fale um pouco sobre a diferença. Boa pergunta, hein? Teria algum problema usar óleo de scooter em moto com embreagem e vice-versa? Aí tem uma pergunta já aí. Quais seriam os possíveis danos? Uma pergunta já vai responder a outra. Que não acabe nunca esse tipo de vídeo, que é um luxo. Então você já entendeu que você não pode sair daqui nunca, tá? Agora respondeu. Então vamos lá. Você teve caso aqui já, né? Sim. Então vai. É seu, é seu. Fica à vontade. Se você tem scooter e quer colocar o óleo scooter, perfeito. É mais baratinho, porque ele não é MA e nem MA2, tá? Então ele não tem aquela preocupação com o sistema de embreagem. Tá? Aí vamos um pouco mais a fundo, vai. Quando o óleo é MA2 também, tem uma proteção de câmbio, que são umas moléculas que eles chamam de extrema pressão. Delírio meu. Óleo de scooter é para scooter. Acabou. Ah, mas não tem aqui na minha cidade o óleo de scooter. Quero colocar um óleo MA2 no scooter. Sem problema nenhum. Só vai ter aditivo lá que não vai ser utilizado, que é o da embreagem. Certo. Mas, tudo bem, o motor está protegido. Agora, colocar um óleo de scooter numa moto com embreagem banhada a óleo? Jamais. Porque aí você não tem os aditivos que protegem a embreagem. E vai embora. Destrói a embreagem. Destruir a embreagem é legal. É bom. Porque aí, patina, você traz para o padrelho, o padrelho ganha um dinheirinho, troca embreagem. Ah, então você acha. E fica todo mundo feliz. Entendi. Mas sabe qual é o problema? A embreagem vai embora, ela desmancha, às vezes, os discos de fibra de embreagem, caem pedaços, desmancha. Entope o pescador da bomba de óleo, o filtro de stela. Nossa, que delícia. E funde o motor inteiro. Aí acabou. Aí é PT. Então, jamais, óleo de scooter em moto com embreagem banhada a óleo. Não faça isso. Fora moer a embreagem, a gente tem mais essa, né? Pode. Moer a embreagem é o mais luxo. Porque você vai lá, gasta mil, dois mil e troca embreagem, acabou o problema. Só que se a embreagem desmancha, entope o pescador da bomba de óleo. Que é o filtro de tela lá embaixo, o pré-filtro. Acabou o motor. Por causa de um óleo errado. Entendi. Então, jamais óleo de scooter em moto com embreagem banhada a óleo. É economia que é aquele barato que sai caro. Sim, porque... Então, gasta um pouquinho mais no óleo, mas é o óleo correto para a sua moto e vai proteger seu motor. É um investimento na segurança do motor. Perfeito. Gabriel Underline TNR. Fala, senhores das motocas apocalípticas. Olha aí, padre. Você está vendo? Tem algum apocalíptico aí? Tá. O que o grandioso padre tem a dizer sobre as duas ou três pedrinhas de naftarina na gasolina? Como nos primórdios. Um abraço bem aconchegante para os senhores. Au! Bom que a aconchegante está meio friozinho, então já era. É que assim, a nafta, naquela torre de decantação do petróleo, a nafta faz parte da torre, né? Sai a gasolina, o querosene, a nafta, sai tudo da torre de decantação. Então, ela faz parte do petróleo. E o pessoal, na minha época, a gente não tinha uma gasolina aditivada, uma gasolina premium. Aí, a gente queria fazer algo para melhorar a performance ou aumentar o quitanagem do combustível. Para não dar uma pregnição, uma detonação. Então, na minha época, os mecânicos das antigas, que já estão todos mortos, né? Tinha assim, fofo. Sobrava umas anáfrias? Falava assim, não, coloca duas, três bolinhas, porque vendiam umas bolinhas para matar baratas. Lógico, é até isso que eu ia falar. Sobrava na casa da mãe, na casa da avó, dos guarda-roupa, traça a barata. Joga lá, que ela dilui lá, ela desmancha e dá uma ajuda na um quitanagem para não travar o motor. Só que assim, quem garante aquela bolinha de matar barata é nafta pura? Se não é uma química desgraçada, tudo misturado. Só que era o que tinha, a gente ia lá e punha, entupia tudo, o carburador destruía tudo. E já era. A torneirinha de combustível tinha uma telinha, né? Enchia de... virava uma areinha. A nafta entupia a torneirinha de combustível e não descia mais combustível para o carburador. Então, filho, abandona isso aí. Esquece, né? Abandona. Nem no meu tempo eu funcionava. Agora, com injeção eletrônica, é pior. Você sabe o que você falou, geralmente, tá vendo? Me lembrou aquela hora em Toledo, que o cara tá no mercado, aí ele chega lá no caixa, aí... O cara, eu vou levar um quilo aqui de naftalina. Aí a senhorinha atrás fala, pô, mas nossa, com três naftalina, eu acabei com as baratas lá em casa. Ele falou, mas você tem boa pontaria. O Cícero Costa, 5369. Que conhecimento? Deve ser o seu, o três pontinhos, né? Deve ser o seu conhecimento. Obrigado pela aula. Pergunta ao padre. Qual a maior quilometragem que ele já viu em um motor de moto? Que eu lembro, era uma BMW, é aquelas motor boxers, mas não é a GS. É a RT. É a R1200RT. Tem uma ali, depois você quiser, só que aquela é mais nova, é R1250. Então, aquela não aguenta. Aquela pode ser que não aguente. Feito. Não me engano, ela tinha 318 mil e alguma coisa, que eu falei, putz, tem quase 320 mil quilômetros. E aí eu conversando com o proprietário, ele falou que de motor, a única coisa que tinha sido feito era a troca da embreagem. Caraca. Que o motor, anéis, biela, bronzina, rolamentos, eram todos originais. E as juntas? Então, bom, você não mexeu? Então, caraca. Mas você sabe por quê, né? Só que assim, ela veio aqui para trocar a passilha de freio. Aí a gente, quando abre a ordem de serviço, olha a quilometragem, né? Ela não mostra os 320 mil, né? Ela vai zerando a cada 100, né? Só que... Então ela é terceiro dano. Faixa preta 3 vezes. Na hora que eu falei, nossa, sua moto é novinha. Ele falou, não, já virou 3. Caraca. Mas você sabe por quê, Padre Leo? Ele não falou para você, mas ele falou. Do... Do... Pro Bixox, sabe? Só usava o Arescooter. E três boletos de naftalina. Mas naquelas BM mais antiga, embreagem a seco. Então você tá... Próximo. Vai. Ó, esse aqui é referente até o papo passado aí. Vamos lá. É... Wilney Campos. Meus mestres. Caramba, a gente virou mestre agora, hein? Já deu até que eu racha-machar. Tem uma CBR 1000RRR 2006, linda. Com 38 mil rodado. Como vai ser para essas motos mais antigas sobre o combustível com mais etanol? O que posso fazer para não ter problemas com esse motor? Tamo junto, irmãos. Certo? Ela se auto-ajusta, porque foram 3% a mais de álcool. De 27 para 30. Então, a sonda vai fazer a leitura. Vai ver se der um pouquinho de falta. Vai avisar o módulo. O módulo vai mandar um pouquinho mais de combustível e tá tudo certo. O problema é se já ocorreram alguns exageros na moto. Um exemplo. Ah, vou andar com a moto sem filtro de ar. O elemento filtrante. Ou agora virou moda abrir buraco na caixa de ar, né? Não faz isso com moto com o Ram Air, né? Que tem que pressurizar e não abrir buraco. Então tem que fechar ela direitinho e não abrir buraco, né? Para entrar mais ar. Se você colocar um filtro esportivo na CBR 150, ela não dá para trás. É, porque o fluxo de ar fica maior. Então, colocou um filtro com uma vazão muito grande. Colocou um escapamento, que a sua CBR ainda é o escape em cima, né? 2006, ele falou. É, 2006. É aquela... É o escape aqui na rabinha. É aquela zona aqui assim, ó. Então imagina que você pegou um disjunto 4 em 1 aqui embaixo, ou você foi lá e meteu a serra. E tá andando só com o 4 em 1 no cano ali embaixo. E o filtro de ar todo aberto. Aí é problema. Que às vezes ela já tá no limite. E não vai ter como se ajustar. Não tem mais margem para o módulo colocar. Porque o módulo tem um limite, né? Sim. Chega um limite, a sonda avisa que tá dando mistura pobre. E o módulo fala, não posso fazer mais nada. Já cheguei no meu máximo. Não posso colocar mais. E ela vai trabalhando com mistura pobre. Tá? Então só nesses casos aí extremos de acessórios aí, muito malucos, né? Escapamento, só cano. Deixar a caixa de ar sem filtro, o elemento filtrante. Tem gente que abre por lá. Acessórios da WSBK, né? Acessórios do mundial. Aí, se a moto tá com o original, ou só tá com uma ponteirinha, ela se autoajusta. Não é esses 3% de álcool que vai ser problema, não. Pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo. Dio. Durval e o Padre, boa noite. Encaps lock. Então eu vou ler encaps lock. De usar o freio motor no modo racing nas reduzidas. Principalmente em motos sem embreagem deslizante. Além do travamento da roda traseira. Existe algum problema mecânico? Abraços. É porque tá em cabisloca. Desculpa. É gritaria. Moto sem embreagem deslizante e freio motor na pegada. Sabe como é que é, né? Olha, é assim. A moto usa câmbio sequencial. Você não é igual o carro que você tá em quinta, fazendo uma subida, ele vai caindo, caindo a rotação, a velocidade. Aí ele chega a quarenta por hora, você puxa de quinta e põe segunda. E sobe. No carro. Perfeito fazer isso. Caiu, tá quase indo lá pra mil a IPM. O carro tá quase parando. Você tira de quinta, põe segunda e umba vai embora. Se for um moto zero e for uma missa, você manda descer quatro caras do carro? Moto, você não faz isso. Não tem como tirar da quinta e pôr a segunda. Você tem que passar pela quarta, passar pela terceira, pra chegar na segunda. E quando você faz isso numa moto, que você fala, eu vou buscar de quinta pra segunda. Então você corta a embreagem e vem no pé. Pá, pá, pá. Dá um tranco muito forte no câmbio. Tá? Que é prejudicial pro garfo seletor que tá no câmbio, pro castelo da engrenagem, pro trambulador. Não é legal. Eu recomendo essa redução em interlagos de duzentos e cinquenta, mais ou menos. Você vem de sexta pra segunda. Eu recomendo essa aqui, ó. Some. Um, dois, três, quatro e... Larga. Deixa, é. E aí, na quarta corrida, o trambulador vai embora, o câmbio tudo fala... Você vai embora também, né? Câmbio cocô. Não aguenta. Não, não. Então, o freio motor, não tô falando pra usar, esquecer os discos de freio e usar o motor como freio somente. Não, mas usa ele como um auxiliar de frenagem. Quem segura a moto são os freios. Né? Aqui no manete dianteiro e no pé direito. Só que conforme vai descendo a velocidade, você vem buscando a marcha adequada pra aquela velocidade. Até pra quando você for retomar a aceleração, já está na marcha adequada. Porque imagina, você tira a mão em quinta, baixa pra quarenta por hora, depois vai dar a mão em quinta. Não, e fora o tranco na relação. Dá só o alavanco, não vai. A gente fez a gente igualzinho. Fazer o que eu falei de cortar a embreagem e descer três, quatro marchas, dá muito tranco no câmbio. Então, vai usando o freio motor, mas com delicadeza, né? É, o freio motor, ele não pode ser aquela coisa mais freio do que o necessário. Né? Tipo, às vezes, eu via, aí, outro exemplo que acontece também muito. Pega a capoava, trezentinha, ou quatrocentas na colada da vitória, às vezes o cara vem em quinta e o cara só chama quatro e entra. Então, dependendo de como vai ser RPM, você está forçando, entendeu? Vai quebrar? Demora um pouco, mas está forçando. Então, sempre freio, freio, e o freio motor, um auxílio. Esses dias recente, eu estava vendo até um vídeo do Silvão Guitoli, e ele explicando, ele fez num gráfico a pegada do freio de MotoGP, né? Então, ele falou que, por exemplo, quando eu tiro o acelerador já e o freio, é tira já entra o dianteiro. E aí, já vem as reduções, né? Então, ele mostrou um gráfico do tira, o RPM caindo, a velocidade, o freio também entrando e saindo de cima para baixo rápido, e a redução vindo em escadinha assim, né? E aí, ele falou que nesse momento das reduções, o freio traseiro é muito sutil, porque o freio motor já está fazendo papel. A hora que acabou, e aí se precisar mais um pouco, aí vem o freio traseiro para dar uma equalizadinha a mais, para a moto, então, instável e entrar. Tá. Então, assim, o freio motor, ele serve com excelente freio traseiro, só que a carga maior tem que ser no freio dianteiro. Ele é um auxiliar. É. Até porque, como ele é um câmbio sequencial, você tem que adequar a rotação do motor com a velocidade da moto. Sim. Então, como você vem buscando adequar a rotação com a velocidade, se está baixando a velocidade porque você está freando, você vem buscando a marcha adequada para aquela velocidade. Então, não é para deixar na redução o giro lá no vermelho, né? É, esboelar, exatamente. Porque isso faz mal para o motor, faz mal para o câmbio. Quebra. Vai tentar. Então, vem, tira a mão, vem reduzindo, buscando a marcha certa para aquela velocidade, até para quando você reacelerar, você já está na marcha certinha para não dar só alavanco, ou não está extrapolando o giro, levando para o vermelho. Já vem gostosinho aqui a aceleração. Mas, cara, ele fala, que aí ele fala, a gente usa essas reduções, inclusive, para poder trabalhar a perna, que ele fala de leg angle, para trazer a moto para o ponto, deixar a traseira vir para cá. Então, ele precisa esticar a perna, para o corpo, então, para frente, já tirando até... E aí ele fala, a gente já vem na redução e na época que ele estava andando, não tinha freio na mão aqui, o freio traseiro, era ali embaixo. E ele falou que o mesmo freio traseiro na mão, o de baixo continuou funcionando. Para ele poder trabalhar, às vezes ele dose 10% aqui, 30% aqui. Depende para que lado é a curva, ele escolhe aqui ou aqui. E aí ele falou, na hora da redução, bem, bem, bem e vem, é o dianteiro chamado e a redução fazendo freio traseiro. Puts, não foi o suficiente. Aí vem um pouco do freio traseiro. Muito louco, assim, é bem legal. Coloca que vai ilustrar bem para eles. É, é bem legal. E, assim, outra coisa, né, filhos, é que às vezes isso é muita pergunta de mundial, né, Padre? Só que mundial, fala aí, troca câmbio. Não, mas às vezes é uma preocupação deles em preservar o motor e não estragar. Claro, claro. Então, também não usar nada de freio motor, que é o que a gente falou, de apertar a embreagem. É, ferrou. Vem brecando e vem, tá, tá, não é legal. Não. É, tá lá, tá passeando, vai, tá 120 por hora em sexta marcha. Tirou a mão, vem brecando e vem buscando a marcha certinha. Daqui a pouco já vai reacelerar, já está no giro certinho, sem colocar o motor lá no vermelho, sem deixar o giro muito baixo para não dar solavanco. Vai ser tudo mais luxuoso. É isso aí. É que às vezes, eu falei nesse exemplo do mundial, porque dependendo do cara, o que ele acompanha, o que ele segue, o cara vê lá no mundial, o cara chutando. Você vê, é nítido. Até você não vê nem mais bom na embreagem, é só o kickshifter, você vê a mão quietinha aqui. Reparem nas coisas, você vai ver a mão esquerda aqui, quietinha. E é óbvio, só que assim, falei com, quando eu fiz as vezes com o Diogo Moreira, quando eu falei com o Sykes e tal, acabou o treino, câmbio aberto, outro. Entendeu? Então, isso você não vê. Não, você gostou? É. Você não vê isso. Então, assim, se você ver, você vai falar assim, ah, mas não quebra lá não. É que existe uma manutenção muito mais constante que você imagina. Imagina, dá uma besteira, quebrou no meio da corrida, não importa. É ruim. Padre Lio, foi as cinco, deixa eu só ver como é que tá aqui, que eu quero fazer uma... É, eu tenho um certo minuto. Eu queria que você falasse sobre esse tópico, que eu acho que é bem interessante. Bom, a gente vai tá trabalhando ver a Suzy junto. Vamos gastar, principalmente, os seus nomes, as informações que eu vou te trazendo, a gente vai fazer essa coisa que a gente gosta um pouco. Não vou falar ainda de um outro negócio, calma, espera. Mas, quando eu mencionei do freio que baixou, que veio aqui junto e tal, eu percebi que eu criei um certo medo na galera, do tipo assim, putz, o que chegou pra mim? Cara, meu freio baixa. Ih, não sei o que baixa. Dessa moto baixa. Ih, não sei o que baixa e tal. E assim, filhos, todos os freios baixam. Nas seis baixam na corrida, nas dez baixam, nas baixam. Uma grande exigência, né? Exato, exato, exato. Não é você aqui no uso urbano, a 60, 70 por hora, indo pra casa, indo pro trabalho. Isso não vai acontecer. Não vai, não vai. Até mesmo serra, difícil acontecer. Tanto é que quando eu fui andar lá, tava tudo certo. Tenho medo, quando eu cheguei, baixou. Então, é totalmente diferente. Até o uso de estrada também é diferente. As velocidades e tudo e tal. Mas, baixa. E eu queria que você explicasse essa questão do baixar. O porquê que acontece, não acontece na rua, inclusive, mas acontece na pista. E pro cara ficar tranquilo também. Porque baixa e senta. E fica quieto, né? Vai, quadradinho. Então, ó. O freio... A gente tá falando de freio hidráulico, tá? Porque ainda existe, né? Algumas motos que o freio traseiro tem aquele varão, ou tem um cabinho. Estamos falando de hidráulico. Sem ser tambor. Ótimo. Então, quando a gente fala de freio hidráulico, é porque tem um líquido sendo transferido de um pistão, que é a bomba de freio aqui em cima, para um outro pistão que tá na pinça lá embaixo. Perfeito. Aí, esse fluido que a gente coloca, que é o fluido de freio, tem um ponto de ebulição bem alto. Acima de 200 graus. Não é? Se a gente colocar água no lugar do fluido de freio... Até 100 graus ela vai se durar. Perfeitamente. Até 100 graus. Quando der 100 graus, cria o ponto de bolha, né? Que eles chamam... Eles não falam ferver ou ponto de ebulição. Eles falam ponto de bolha. Todo frasco de fluido vem ponto de bolha, né? Que é a canequinha de água que a gente vai fazer o café de manhã. A gente fica esperando o quê? Perfeito. Sair a bolinha. Quando sai bolinha de ar no fundo da caneca... Tá pronta. Opa, vamos fazer o café. Então, a pinça de freio esquenta demais. É a caneca. Se você, né, tiver aí fazendo umas frenagens bem fortes na rua, encostar a moto e colocar a mão na pinça de freio, coloca com cuidado que às vezes fica bem quente. É o que eu falei, mais de 200 graus pode atingir. Sim. Né? Então, você coloca a mão na pinça, você vai ver que ela tá muito quente. Muito quente. E aí, acontece na pinça, o que acontece na canequinha de água lá no seu fogão. Tá? Começa a criar bolha. Bolinha. Atingiu o ponto de bolha, que é a temperatura que ultrapassa o limite do fluido. Vai, o limite do fluido é 240, atingiu 245 graus. Opa, ponto de bolha. Criou uma bolha. Criou uma bolinha de ar, o ar é comprimível. O ar a gente consegue esmarrar ele, comprimir ele. O líquido não. Quer um exemplo? Pega uma seringa, enche de ar, tampa a ponta da seringa e aperta o êmbolo da seringa. Você consegue. Mexer um pouco. Aí você tira o dedão aqui do êmbolo. Ela volta. Ela volta. Porque você comprimiu o ar. Tirou o dedão, o ar descomprime e empurra ela de volta. Posso até fazer uma pausa? Por isso que quando você tá andando, sabe quando você vem enfriando forte depois de um tempo, até bem me encapoava, por exemplo. E você solta a mão e você sente o manete de empurrar o dedo. É o ar. Que foi comprimido e tá descomprimindo. Fazendo esse efeito. E por isso que a gente coloca o kip sempre daqui pra cá em linha reta. É duas linhas. E ele evita aquele arco assim. Porque às vezes quando sai essa bolinha, pode parar aqui no meio do arco, porque a tendência é a bolinha subir, né? Se a moto tem duas pinças de freio, né? As motos originais, geralmente desce um flexível apenas e depois faz uma ferradura. Um arco de um lado pro outro, né? E aí, se essa pinça gerar, o ar sobe, né? Todo ar sobe. Aí ele para aqui no arco. E fica aqui, ó. E não sai mais. É, então. Então, motos de corrida, não tem esse arco. A gente desce com duas linhas da bomba de freio, um pra cada pinça. Melhor decisão? Porque formou a bolinha de ar, é normal formar às vezes numa exigência grande do freio. Mas cria uma bolinha pequenininha, duas. Aí você larga o freio, quando você despressuriza o freio, a bolinha surge, só que ela já sobe pelo flexível, chega no reservatório, o reservatório troca o ar por fluido. E acabou a bolinha de ar, o próximo freio tá lá, bonitão de novo. O problema é quando o aquecimento chega num ponto tão absurdo, que mesmo depois que você largou, soltou duas, três bolinhas e você fala, não, agora vai pro reservatório e vai repor em óleo, essas duas bolinhas estão subindo pelo flexível e já tá criando mais duas ali embaixo. Aí naquela, na hora que as duas chegam lá em cima, você vai usar o freio, só que já tem mais duas ali no caminho, e aí você comprime o ar de novo e o freio baixa, tá? Só que, ó, pessoal, presta atenção, baixar freio é uma coisa, perder freio é outra coisa. Baixar, pra quem exige muito, moto de pista, é normal baixar, é normal, por isso que tem um reservatório lá em cima, porque ele recebe o ar e devolve em fluido e acaba o problema. Ele senta ali e fica, que foi onde eu fui surpreendido. O problema é quando vem o ar mais. O problema é quando chega num aquecimento absurdo, além do normal, e aí, por mais que a moto esteja recebendo ventilação, continua criando bolha. O ponto de bolha não some, permanece. Uma pastilha legal, que dissipa bem o calor, né? Se você tem uma pastilha boa, um disco de freio bom, tudo isso ajuda a dissipar calor. Uma vez um cliente me perguntou, porra, eu comprei o freio Brembo, o disco, o disco de freio da Brembo. Aí ele colocou do lado do disco original da moto. Ele falou, meu, mas é idêntico? Eu pensei que ia ter um pouco mais de furo, ou um desenho diferente para ventilar. Ele falou, é igual. O metal é diferente. O aço que é feito o disco, dissipa melhor o calor. Tá, não, mas para aí. Vai ser, vai ser, vai ser. Que aí, depois nós vamos falar disso aí, eu quero falar daquelas pistas, vamos comparar. Calma, calma, calma. Não, para, checa. Perder, se você falar, não, minha moto perde o freio. Sobe. Eu posso bombar aqui. Que foi o que eu mostrei no exemplo no vídeo. Não vem ninguém, aí ela perdeu o freio. Aí tem um problema. Agora, baixar é normal. Você pode falar com qualquer piloto, né? Ou qualquer pessoa que faz track day, vai falar, não, ela baixa. Por isso que você vê, inclusive, no Mundial, de novo, o negócio que o cara vem para cá, porque durante o governo também está baixando. Então, o cara baixou, ele sobe um pouquinho. Baixou, sobe um pouquinho. Porque vai perdendo. Vai descendo o óleo, vai empurrando a costonete. A pastilha gasta, então diminui o material também. Tem uma série de coisas que, né? Mas era isso aí. Então, se está baixando, porque o que eu falei? Eu falei que baixou. Só que, padre, ali, ó. Bom, você sabe. Eu fui descer a regulagem para ficar mais confortável pela minha mão. E a baixada que deu foi diferente. Ela grudou mais. E aí... Encostou no seu dedo. A hora que eu precisava desse freio, quando atravessou a traseira, eu precisava segurar um pouco mais para apontar. Porque a traseira atravessou que eu sempre empurraia reto. Falei, puta, fudeu, não tem, não tem, não tem. E aí eu falei, velho, vou amenizar a queda. Daí já dei aquela coisa... E vai. Entendeu? Mas é... Não. As partes, é piloto, é assim. É. Assim, salvei uma, me fudei na outra. Mas tá bom. Mas nós vamos resolver. Missão dada, missão cumprida. E, padre, olha isso que eu queria falar, que eu achei que ia ser bem legal esse tema. Depois a gente fala das diferenças de pinça também. Nós vamos medir a original. Relaxa. Tá bom. Tá bom? Eu acho que ficou bonito, hein, padre? Olha aí, ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Bom, filhinhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de oficina. Padre, obrigado de novo. Mais uma sexta-feira incrível. Já chegando o próximo lá, que agora ficou um pouco... Das nove, ó. Nove horas. É, deixa eu ver aqui nesse aqui. Tá, bumbo, tem aqui, ó, nove. Mas é isso aí. Bom, quer mandar um beijo um pouquinho? Hoje eu vou mandar pra minha esposa. Pô. Beijão. Tá aí, ó, esposa. Te amo. Olha aí, olha que bonito, tá vendo? Isso é muito bonito, é isso aí. Padre, obrigado. Filhos, aguarda o próximo e deixa aqui embaixo. Beijo. Tchau. Au.